Eu descobri que tem uma mulherada que se reúne toda semana para treinar e jogar vôlei aqui no Centro Esportivo Benedito de Lima. É um grupo que se chama Elas Volleyball. Vamos conhecer essa história? Vamos descobrir juntos? Descubra hoje em dia aí. E quem é o treinador das meninas do Elas Volleyball é o Bernardo. Bernardo, como é que começou esse time? Como é que essas meninas se juntaram para montar um time de vôleibol aqui em Jundiaí? Na verdade, o projeto do Elas começou em 2007 em Salvador. A equipe veio da Bahia, foi formada lá. E em Salvador a gente chegou a ser campeões baianos de vôleibol no ano de 2009. Isso foi criação sua? Isso, é um projeto meu. E quando eu vim morar aqui em Jundiaí, comecei a trabalhar aqui em 2015, no ano seguinte algumas meninas que eram minhas atletas tiveram esse desejo de jogar, de disputar outros torneios, de convidar ex-amigas, meninas que jogaram juntas na época de escola, de faculdade, para retornarem para a prática esportiva. E aí nós montamos novamente o Elas, só que agora aqui na cidade de Jundiaí, em 2016. Em 2017 a gente começou a disputar alguns campeonatos e por causa, infelizmente, da pandemia, a equipe ficou aí sem participar de nada nos três primeiros anos de pós-Covid. E aí no ano passado, em 2022, a gente retomou as atividades do grupo, remontamos a equipe com novas meninas, sempre com a pegada de ter gente de diferentes histórias esportivas, gente que já praticava, gente que nunca viu voleibol e que queria começar a jogar, pessoas de várias idades, mães, filhas, avós. A Glaucia é uma das atletas do time. Glaucia, você joga vôlei desde quanto tempo? Oito anos. Oito anos de idade? Oito anos, comecei no Atlântano de Lima. E aí você se tornou atleta ou você mudou de profissão? Não, mudei de profissão, né? Você agora é o quê? Eu sou professora. Professora? Professora. E aí você decidiu vir para o Elas Vôleibol por quê? Porque o meu técnico, né, do Elas, também já foi técnico do outro time, daí ele me convidou para mim participar do Elas, eu achei interessante e eu vim. E como é que para você jogar com esse time de mulheres tão diferentes, diversas, né, tem todo tipo de mulher aqui, como é que é para você? É maravilhoso. Quando eu peço a TPM, todo mundo louco junto. Como que você é uma loucura? Não, é fácil, o Bernardo que sofre. Olha, tem uma TikToker aqui. Ju, me conta uma coisa, você já jogava vôlei? Já, desde pequena. E como é que você descobriu o Elas? O Elas, na verdade, eu sempre joguei pelo time da cidade, né, e aí quando chegou a época de faculdade, trabalhar e tal, a gente teve que decidir entre faculdade e continuar jogando, eu preferi ir para a faculdade. E aí para não ficar parada também, eu conheci o Bernardo no Sesc, e aí ele me apresentou o Elas e, pelo amor pelo vôlei, né, eu quis continuar e acabei vindo para aqui com o Elas. A Jussara aqui está falando que ela é a mais velha do time, Jussara. Muito. Mas é um incentivo para quem está assistindo. Inclusive para mim, né? Mas é por que incentivo para você? Você ficava um pouco fechada para vir ou ficava com medo de jogar? Não, é um desafio. Porque as meninas são muito novas em relação à minha idade. Então não deixa de ser um desafio. E você está superando ele? A gente sempre supera, né? Para quem gosta do vôlei, quem é viciado em vôlei na terapia, a gente sempre supera. Sim. Vocês jogam mesmo para competir? Sim, a gente disputa alguns campeonatos amadores aqui em Jundiaí, na região, né? E esse não é só o nosso principal foco, né? O esporte é um meio para a gente conseguir outras coisas. No ano passado a gente começou a desenvolver um projeto chamado Elas por Elas, que teve como objetivo arrecadar produtos de higiene pessoal para moradoras de rua. Esse ano a gente vai fazer a segunda edição do Elas por Elas em outubro. A gente está pensando em qual vai ser a ação solidária que nós vamos bolar para esse ano. Então não é só o vôleibol, não é só o lazer. É também o momento de a gente construir uma coisa legal, né? É devolver um pouquinho para a sociedade essa relação legal que a gente tem aqui no dia do nosso treino. Bernardo, a mulher que quiser participar, está assistindo, como é que ela faz? Começa a seguir a gente lá no Instagram, manda uma mensagem para as meninas. A gente vai ter um evento para receber novas atletas agora no segundo semestre. Vamos ter o Elas por Elas. Um evento muito legal também, se vocês quiserem participar. Entrem em contato com a gente no Instagram ElasVôleibol. Um evento muito legal também, se vocês quiserem participar.